E o Seja Mestre, desta vez, vai ser do protagonista Aiolos Divino. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenksan, que se é Awakening, porque nesse vídeo você vai conhecer dicas, upskill, como enfrentar bem o Aiolos, como jogar bem com o Aiolos na sua conta. Isso mesmo, espero passar várias informações para você ter certeza se você realmente quer o Aiolos, ou vai esquipar, ou vai, né, achar mais ou menos, achar mais ou menos também, ter essa vibe aí do Aiolos. Então vamos conhecer aqui, primeiramente, os atributos do Aiolos. Aiolos, ele é um personagem inicialmente papel, né, então ele é muito fácil de ser eliminado no início da luta, até ele começar a encher a barrinha dele. Conforme ele vai enchendo a sua barrinha, né, que chama Poder de Flecha, ele vai tendo redução de dano, então fica ligado, o Aiolos é um personagem bem fácil de eliminar até ele encher a barrinha, ou ele esgotar a barrinha usando a sua Skill 2. Falando aqui em barrinha, vamos a sua principal Skill, que é o legado heróico, né, o que a gente mais vai querer aí do Aiolos. Então, o legado heróico recebeu o apelido de Luna, de luxo, né, que ele dá o duplo turno para alguém, porém, buffando o ataque físico para esse aliado, e também oferecendo imunidade a partir do momento que recebeu o buff do Aiolos. Então, esse buff, ele vai aumentando conforme os up level, tá, porém, ele só enche barrinha a partir do level 3, tá, ele começa aí com 10% de buff, aqui ele vai ficar com 15% de buff de ataque físico, porém, conforme o número de alvos que o inimigo acertar, vai aumentando ainda mais a barra do Aiolos. Então, se for um atacante em área, tipo o Choro Divino, vai ser delicinha, porque ele vai aumentar muito a barra dele. Agora, se for um atacante de alvo único, por exemplo, uma exclamação de Atena ou Aldebaran Divino, ele vai encher menos a barrinha, porque ele vai encher aqui, por exemplo, 15 pontos, ele enche até 100, tá, 15 pontos são duas ações, né, então vai encher 30 pontos aí, e também o número de alvos atingidos, vezes 3. Em matemática, seria o quê? 18 pontos que o Aiolos pode ter aí, e vamos ver aqui, 6 vezes 3, vai dar 18, né, 18 mais 15, ele poderia receber aí até 66 pontos na primeira rodada, né. E lembrando que ele consegue aumentar ainda para 20 pontos, porém, somente no level 5, então ele aumentaria aí mais 10, totalizando aí 43 pontos de flecha que ele terá. E seria isso, essa skill eu recomendo no mínimo nível 3, para que você coloque o Aiolos com uma sobrevivência maior, mas como duplo turno apenas, até level 1, galera, mais o Aiolos aqui, para ficar baratinho, 3 livrinhos só, ele vai custar aqui para você somente 3, então no nível 3 já é uma skill que fica bem interessante, tá certo? No nível 4 ele vai aumentar o buff para 20%, se você quiser que o buff seja um pouquinho mais agressivo, e no nível 5 ele vai aumentar mais a quantidade de poder de flecha que ele vai adquirir. Para uma build mais ofensiva, nível 4 aqui é mais legal, tá? Então, essa aí seria a parte do buff do Aiolos, estrategicamente falando, ele só vai colocar no próximo atacante físico que jogar após o Aiolos Divino jogar, então tem esse lance de você organizar sua fila de atacantes físico para jogar com o Aiolos. Ah, eu estou jogando com o Shura Divino, o Doku e o Aiolos, porém, na ordem tá, Aiolos, Doku e Shura. O Aiolos vai ficar bufando o Doku. O que você vai ter que fazer nessa situação? Alterar a speed. Ou passar o Shura para frente do Doku, beleza? Ou você pode passar o Doku para frente do Aiolos. Aí fica Doku, Aiolos e o Shura. Quem que você quer bufar, jogue depois do Aiolos. Aí você vai ter que alterar a fila. Isso é uma coisa chata? É uma coisa chata, mas você vai ter que ter esse pecilho aí para que o Aiolos jogue bem, tá certo? Pulando aqui para a sua skill 4, o Lealdade Imortal. Também é uma outra skill que eu acho bastante interessante de upar. O que acontece com essa Lealdade? A Lealdade de Aiolos é mutável. A cada rodada, ele recebe imunidade à primeira instância de efeito de controle que foi lançado nele. Isso daqui é somente 100% no nível 3. No nível 1 e 2, começa com 50% e depois 80% para ele ativar ou anular o buff que ele tem. Porque eu nunca vi ele jogando tudo 1. Então, não sei se ele é igual o Camus Divino. No início da rodada, ou ele ativa o Skiff ou não. Ou se você só vai ter a imunidade à controle quando ele ativar aquele círculo de flechas. Mas eu acho que é igual o Camus. Você vai saber se ele vai estar com a imunidade ou não no início da rodada. Ou ativa as flechas ou não. Isso só poderemos ver quando eu fazer teste com ele jogando tudo 1 e tal, tá? Mas só para vocês saberem aí, se vocês quiserem fazer o teste quando eu pegar ele e não tiver vídeo comentando. Então, cada poder de flecha reduz o dano sofrido em 0.3%. Que essa aí é a forma que ele tem a redução de dano. Que eu falei para vocês que ele ganha na skill 3 a buffar o aliado e o aliado atacar. Da mesma forma, o legado heróico passa essa imunidade ao aliado que estiver sob o efeito. Então, essa imunidade à controle, que é 100% a partir do level 3, também estende ao aliado. Depois que o Ioros bufa esse aliado também. E caso o inimigo controle um dos dois, as duas imunidades é cancelada ao mesmo tempo, tá? Não é uma imunidade para o Ioros e não é uma imunidade para o aliado bufado. É uma imunidade para os dois, tá certo? Então, continuando aqui. Quando o Ioros ou o seu aliado ativar o efeito de imunidade, ele ganhará 25 pontos de flecha, né? Mas isso aí vai alterando conforme o level da skill aqui também, né? Começa aí, chega a ter 15 pontos de flechas aqui no nível 3, tá certo? E 10 pontos no nível 1 nem pontos ganha, né? Nível 2 ganha 10 pontos. Então, continuando, além disso, quando ele ou seu aliado causar dano através de habilidades ativas, né? Que consome aí energia ou ataque básico, é, ativa, né? Que você vai selecionar para usar, o alvo irá receber dano físico extra equivalente a 240 pontos de dano do Ioros. Que é como se fosse dois ataques básicos do Ioros, mas ele só tem esse efeito a partir do level 4. Que começa com 120% de dano, e no nível 5, 240% de dano. Mas o que a gente quer mesmo aqui, nessa habilidade, é referente à imunidade a controle, beleza? Ele só vai aplicar a imunidade a controle 100% no nível 3, ok? Esse aí seria o que a gente vai precisar mais dessa skill aí, para deixar uma build mais legal. Porque você está querendo bufar, você está querendo que seu aliado cause dano que, uma coisa de combos, o que é chato, é o inimigo controlar, né? Congelou e você pronto, parou, congelou o Shura, pronto, faleceu, seu combo ofensivo acabou. Então, é legal deixar no nível 3, que você garante essa imunidade a controle, mas não são todos os controles. Restrição, que é Minos, Shun, Andromeda, né? Classe A, Ayakos, Dragão Marinho, que é o Exílio, ele não consegue cancelar, ok? Agora, congelamento, por exemplo, sono, atordoamento, ele já consegue congelar. É a mesma imunidade da Saori e do Lune. O que a Saori e o Lune conseguem ser controlados, é a mesma coisa da lealdade mortal do Ioros também. Reforço também que a maioria dos controles no meta, hoje, são rápidos. É o Yoga Divino, é o Ayakos, que já é counter, né? Inclusive, por exemplo, temos até mesmo o Hypnus, né? Que pode prejudicar aí também, porque o buff, né? O Hypnus só vai neutralizar um hit, por exemplo, dizer assim. Porque depois que a ação passou, o buff some e aí, enfim, o inimigo já começa a tomar os danos lá do pesadelo do Ioros. Mas o que que acontece? Hoje, a maioria dos controles são rápidos. Então, dá pra neutralizar no meta atual mais fácil isso daqui. Anx com o Ioros, buff o aliado, né? Você pode controlar aquele aliado. Por exemplo, se você tá com o Yoga Divino, por exemplo, e tá mais rápido que o Ioros, e você quer lá controlar o Shura ou o Neiros do inimigo. Você pode fazer, o Ioros vai ser cauterado aqui também. Então, já fica uma dica aí pra você jogar bem contra o Ioros, ou você esconde esse aliado, porque ele vai ser cauterado com o controle mais rápido, tá? Se você jogar antes do controle do inimigo. Indo aqui pra Flecha da Justiça, que é sua skill aqui ofensiva de DPS, ela é uma skill que, infelizmente, você quer uma build de Ioros mais ofensivo, mas que vai servir como DPS, aqui vai ter que ser nível alto, tá? O que que acontece aqui com o Ioros Divino? Ele vai ganhando efeitos extras conforme vai enchendo sua barra de flecha dourada, né? Flecha, flecha, como é que chama aqui? Poder de flecha, que ele ganha, principalmente no seu skill 2, mas se casa ativa a imunidade de controle, ele ganhará também. Então, ele vai ganhar com 30 pontos de flecha, com 60 pontos de flecha e com 100 pontos de flecha. Por esses efeitos, vai sendo desbloqueado conforme vai subindo o level skill dessa habilidade. Então, no nível 1 e 2, ele vai ter aqui somente no 30 pontos de flecha, que ele vai causar um dano, né? Que começa aí com 500% e chega até 700% mais o poder, a quantidade de flecha, que também aumenta, né? Começa com 3% pra cada flecha extra e chega aí a 6%. Então, se você tem 100 pontos de flecha, você vai causar no level 1, 300% de dano extra, né? E no level máximo, você causaria mais 600% de dano extra. Então, tem esse cálculo de adição de dano do Aeolus, que se ele tiver com muita pouca barrinha de flecha, o dano dele não vai ser legal não, tá? Então, ele tem aqui 300 pontos de... 30 pontos de poder de flecha. O que ele vai fazer? Aeolus pode reduzir permanentemente a defesa do inimigo em 10%, e ele pode fazer isso em até 2 vezes, tá? Então, ele pode colocar aqui até 20%. No nível máximo, a redução de defesa também vai aumentar, né? Ele chega a diminuir a defesa do inimigo em até 15%, ou seja, ele atacou 2 vezes o mesmo inimigo, vai reduzir 30 pontos de defesa do inimigo dupla permanente no resto da luta. No nível 2, ele vai ganhar aqui o poder de gastar com 60 pontos de flecha. O que ele vai fazer aqui? Ele vai ganhar 30 pontos de... 30% de roubo de vida na skill com 30 flecha, e ainda vai ganhar um efeito adicional de ignorar escudo e invisibilidade do inimigo com 60 pontos de flecha. Então, o inimigo tentou esconder do Aeolus, você já consegue selecionar ele como se fosse uma exclamação de Atena com Milo, por exemplo, né? Que você consegue selecionar o inimigo mesmo invisível. Porém, no nível 4, ele vai, né, pulando aí o nível 3, que só bufa aí o 30 pontos e o 70 pontos, ele vai desbloquear os 100 pontos no nível 4. Além de bufar, né, o de 30 e 60 pontos, o de 100 pontos, o que ele vai fazer? Ele vai reduzir o custo dessa habilidade, né, de 3 para 2, quando ele tiver com a barrinha aí toda cheia, e ele também poderá eliminar automaticamente alvos com 20% da vida ou menos, mais ou menos é a vibe lá da Atena, porém, a Atena é 100%, né, aqui você vai contar com a sorte, tá certo? E caso ele consiga executar esse inimigo, ele terá 50% de chance de ganhar uma rodada extra, sendo que no nível 5, ele vai ter 100% de chance de ganhar uma rodada extra, né, ao invés de ter uma possibilidade ao executar o inimigo, e ele já pode executar o inimigo com 35% ou menos de PV. Então, eu abri uma set aqui bem interessante, né, do Iolus, principalmente aqui no nível 5, porque ele já aumenta aquele leque de execução do inimigo, fazendo com que você pode até mesmo, igual eu, usar a build dele de suporte, tá certo? Não focar nele, nem dano, e assim, você toda vez que o inimigo tiver com 35% ou menos de PV, você vai lá, executa a game rodada extra e bufa. Essa aí é a temática do Iolus, executar os inimigos que tenham menos de 35% de PV do inimigo. Eu acho fantástico aqui o Iolus no nível 5, mas já dá pra você começar a brincar com essa habilidade aqui no nível 3, pra tentar dar um dano, ou você pode deixar também no nível 1, e usar apenas o suporte, deixando uma build bem barata, 1, 1, 3, 3, tá certo? Falando agora de upskill, você vai gastar 6 livros, uma build aí pra fechar, pelo menos uma restituição legal, 1, 3, 3, 3, vai ficar mais ou menos essa habilidade, poderá eliminar inimigos aí, né, com... Sei lá, né, ele não executa aqui. E uma segunda sugestão seria o pano, essa aqui, 1, 5, 3, 3, você vai gastar 16 livros. Aqui vai ter um livro e meio de restituição, né, usando essa build, que talvez seja essa que eu vou fazer. Ou 1, 3, 3, 3, só pra pegar a restituição, ou 1, 1, 3, 3, ou 1, 5, 3, 3. Ah, mas eu gostaria de deixar aqui no nível 4, ele já executa e tal. Assim, né, ele vai ter... Porque eu acho que é muito mais importante pro Iolus bufar do que executar. Imagina você tenta executar alguém, ou eliminar alguém, e aí você vai lá, dá um duplo turno pro Shura, só que aí você não vai ganhar a roda da extra, e aí o Shura não vai ter duas ações que poderiam eliminar muito mais inimigos. Pode acontecer disso aqui por bem-sucedido, ah, era muito importante você executar aquele inimigo naquele momento, ao invés de bufar? Pode ser, mas eu acho que na maioria das situações vai ser mais interessante você ter certeza que você vai executar e ainda vai bufar o inimigo. Tá certo? E referente ao ataque básico, o ataque básico, ele é interessante, mas se você for jogar mesmo com Sasha, não vale tanto a pena assim, ele só usa o ataque básico e ganha ponto de flecha, que vai aumentar aí a quantidade de redução de dano dele, né? Isso aí é muito importante, e facilitar com que ele fique com 100% de poder de flecha para começar a executar os inimigos também. É legal, principalmente com Sasha, né? E seria isso. Ah, compro de Xun MM de Artemis? Não, não rola. Não rola dar duplo ataque básico com ele. É mais importante dar o buff para o aliado. Aí eles não vão usar ataque básico se não for silenciado ou não tiver energia, né? Para usar. Então por isso que você só usaria mesmo com Sasha, né? Então eu esquiparia fácil aqui o ataque básico dele para a nossa alegria para economizar livros azuis também. Referente a build do Iolus, ele vai ter a build tanto de DPS quanto de suporte, tá? Se você quiser build DPS, é focar em ataque físico, perfuração, né? Então temos aí o Baroque e o Galho, né? Como as melhores opções. Se você quiser focar em suporte, é só colocar coisas que dão aí resistência a dano, né? Defesa, PV, para melhorar ainda mais a sobrevivência do Iolus. Speed é um caso a parte, como eu disse lá no exemplo do Dua com Iolus e também do Shura Divino, você vai ter que synchronizar a speed com alguém. O ideal é sempre que você jogue rápido, mas você vai ter que alterar a speed conforme está aí a possibilidade de você buffar corretamente o personagem da sua equipe. Então a speed é conforme a sintonia aí do Iolus com o outro personagem que será buffado, beleza? Lunar também é a mesma vibe, você vai focar aqui em sub-atributos de ataque, físico, né? De crítico, é muito importante ele dar crítico para ele tentar dar um hit kill também, principalmente quando ele está lá com as suas flechas todas, com 100 pontos de poder de flecha. E speed também você vai se synchronizar. Então é isso, né? Se você quiser uma build aí que não foca até em speed, temos aí a pressão espiritual, a cruz, e builds mais focada em speed, temos aí a fôle de Jade, por exemplo, e a borboleta onírica. Estrela, temos a pérola de Naga mais focada aí em dano, temos também aqui a gardenia, né? Mais focada aí em speed, lua nova, se você quiser fazer muita speed, né? Então temos aí essas variações e frutos da Discord também quando é somente suporte, você não quer saber dele de dano, frutos aqui é bem da hora. Também referente lendário, eu acho mais interessante aqui pra ele um corrente de Hephaestus, pra build de DPS, tá? Principalmente. E no caso é isso. Eu não acho céu e terra bacana porque você não vai ficar bufando com ele, né? Então, por exemplo, se eu bufou na roda da 1, ele não recebeu bônus de céu e terra. Por isso que eu acho que corrente de Hephaestus tá mais da hora. O inimigo tá com muito PV, você vai mais 70%, você vai conseguir causar um grande dano nele. Então comente 35% da vida, você poderá executar esse inimigo. Se a gente vai ter 36% a 69%, aí é sem bônus, sem efeito do Iolus. Tá certo? Você pode tentar uma víbora se for uma build muito lenta também. Uma víbora vai ser legal para o Iolus. Tirando isso, você pode colocar aqui sobrevivência Dente de Gargão, Fuxia, se ele for lento. Se ele for rápido, dá pra colocar uma maçã dourada também. Então tem várias coisas aí. Até Fada do Pântano, Mandala, se você quiser mais Speed nele. Iris, se você quiser a build de Speed dele. Então tem várias coisas aí para suporte para você utilizar no seu Iolus. Então o Iolus é um personagem que você pode escolher como suporte ou como suporte ou DPS. Referente à interação de alguns personagens, eu coloquei aqui um dos principais buffers que ele pode colocar. Vou colocar Cauters aqui também para vocês, mas dando uma pausa aqui no vídeo só para pedir aquela moral com o seu like, com a sua inscrição se você é novo por aqui. Deixar aí você muito mais experiente com o Iolus nesse vídeo. Então espero ter ajudado de alguma forma que você pode ajudar deixando seu like, o seu comentário e também a sua inscrição. Dado o recadinho de sempre, vamos lá. Exclamação de Atena muito bom, né? Principalmente se você tem exclamação de Atena com a segunda skill que bem upada da duplo Milo. É muito AP. Você já pode executar o inimigo muito... Dois inimigos, né? Com o ciclo de energia aí muito fácil. Importante, banir o XUMM nessa estratégia aqui também. Temos o Debarão Divino dá pra você tirar a alma do inimigo toda vez, ataque básico e arrancar a alma do inimigo, ataque básico e arrancar a alma do inimigo também. Temos o Oneiros que consegue inclusive já ficar transformado no Megazord na roda da 1 graças ao Aiolo com 5 de energia, né? Um do Aiolus mais 4 do Oneiros que já consegue dar o ataque em área. Caso você consiga fazer o Oneiros dar o ataque passivo ou o inimigo ativa aí o contra-ataque do Aiolus acertando o Churyu Divino tomando o ataque em área do Thanatos ou usando o combinho de June. Então tem algumas estratégias aí pra você forçar o contra-ataque do Oneiros também. Shura aqui de longe vai ser o combo mais da hora porque até mesmo o Shura é custo zero, né? Então você vai usar lá o ataque básico e a segunda skill e vai causar muito mais dano sendo buffado. Temos o Gestalt ninguém se importa mas enfim você pode usar o ataque básico e acumular as flashes aqui sendo buffado. O Gestalt também você pode usar dois skills aqui do Gestalt lembrando também que se o Aiolus tiver muito na frente as flechas do Gestalt atacando passivamente poderão também acertar o inimigo com o bônus de dano só que aqui né hip combo com o Defteros, né? Porque o Gestalt tem que jogar no final da fila da mesma forma que o Afrodite, tá certo? Tem que jogar no final da fila o Aiolus bem lá na frente pra você aproveitar o máximo dos ataques passivos deles sendo buffado já que depois da ação deles eles vão perder aí o buff tá certo? Aqui são só alguns exemplos mas qualquer personagem aí de ataque físico atual ou que será lançado poderá ser beneficiado de acordo com essas estratégias que eu passei aqui também pra vocês e é interessante também você tentar utilizar mais de um por exemplo ah, vou usar aqui o Aiolus Divino deixa eu mostrar aqui pra vocês o Aiolus Divino aqui nessa build ah, eu tô usando aqui o Aiolus Divino com exclamação ah, mas a exclamação faleceu mas eu tenho um Aldeba que joga depois eu ainda continuarei dando duplo turno pro Aldeba Divino né então se você joga aí com uma build do Aldeba Divino bem lentinha então é interessante você deixar um Shura na frente deixar a exclamação na frente pra que caso algum desses dois faleçam você ainda continue utilizando o buff do Aiolus eu tô usando Aiolus, Shura e Afrodite Aiolus, Shura e o nosso amigo Gestalt você pode utilizar isso daqui também ah, Aiolus, Shura e Oneiros deixa o Shura na frente que é mais legal o Shura a maioria das vezes ah, o Shura faleceu depois eu posso continuar dando dois ataques em área com Oneiros é muito interessante você usar dois pelo menos atacantes físicos na build para que o Aiolus buff mas você não vai colocar tipo assim Aiolus aqui e um outro tipo assim sei lá um Shion né e aí tipo assim o Shura tá na frente né que se não ele buffaria aqui nessa situação aqui ele buffaria o Shion teria que jogar depois né o Shura e o Oneiros jogarem na frente ah, coloquei aqui o Shura o Shura faleceu aí vai dar duplo turno para o Shion é um duplo turno paia né mas é um duplo turno então tem que ficar ligado nessa sinergia aí de duplo turno e de combos que o Aiolus pode oferecer não tente utilizar um combo mas vai ter combos né igual é o da China que eu já gostei do vídeo do Jamiel que só usa um atacante físico que é o Shura e aí se o Shura for controlado falecer tipo como acaba né continuando aqui esse aqui são um dos principais cautas que você pode ver do Aiolus Divino ou usar contra o Aiolus Divino então o Ayax consegue exilar o inimigo mesmo ele tendo a imunidade do Aiolus tá certo a mesma forma que o Minus né consegue aí também o Minus normalmente é mais lento mas se o Minus jogar na frente do aliado bufado do inimigo né ele jogar na frente do inimigo você pode usar o Minus para controlar o Sexapuro que é muito utilizado como desacelerador pode tirar o sincronismo do Aiolus ah o Aiolus foi sincronizado com o Shura mas aí eu dei o debuff no Aiolus mas não foi no Shura o Aiolus ficou depois do Shura perdeu o combo da mesma forma que o Hypnus usando aí o colapso ou usando o desacelerador da mesma forma que o Yogi Divino também usando o desacelerador usou o Skiff ali no Aiolus não não vai usar o Skiff no Aiolus não porque ele está imune mas você pode usar no Shura e ah lembra o que eu disse do Shon ah o Shon está jogando depois do Shura aí o Aiolus começa a bufar o Shura por exemplo né porque o Yogi Divino alterou a fila então tem que tomar bastante cuidado contra esses personagens que alteram a fila com algum debuff de desaceleração tem o Death Tool também que altera aí a speed dos inimigos por exemplo né então tem que ficar ligado aí com o Cosmo Desacelerador ou com inimigos que desaceleram e com inimigos que tem exílio e também tem o Restrição que ao menos o Ayakus por exemplo então né como é jogar com o Aiolus Divino para vocês que ainda não entenderam a mecânica porque acho que ele é ainda muito flop ele não é um personagem ruim tá ele é um personagem só que encaixa em poucas builds principalmente com o Shura Divino que é o melhor combo o maior problema do Aiolus é por ele encaixar em poucas builds mas ele é um personagem bem interessante se ele buffasse qualquer personagem com certeza estaria lotado de Ayolo Divino no PVP mas ele tem essa limitação para atacantes físicos tá certo se não ele poderia usar aí com Manigold com Sukiô por exemplo usar aí sei lá deixa eu ver com Orfeu usar ele com o Kano imagina o Kano sendo buffado aí duas vezes então é mais para limitar mesmo o Aiolus se ele tivesse aí como buffar atacantes cósmicos seria muito mais OP mas tirando isso você conseguiu montar uma build do Aiolus como que vai ser a gameplay do Aiolus você simplesmente sempre vai ficar buffando algum aliado e quando alguém ficar com a margem de execução do Aiolus ou tiver com o PV bem baixo você vai lá usar skill 2 principalmente com 100 pontos de flash isso aí normalmente vai acontecer na rodada 3 que ele vai ficar com sua barrinha cheia ou na rodada 2 com o Shura Divino também poderá ajudar bastante aí com o Shura Divino pontualmente então ele vai ficar sempre olhando lá o inimigo igual você já com a Atena o inimigo ficou lá com a margem da execução da Atena se executa e aí você vai dar o buff ele é literalmente isso ele é um buffer que oportunamente vai executar alguns inimigos porém ao contrário da Atena né SS o Aiolus executa também com um dano muito mais alto já que o dano da Atena não é tão alto igual é o do Aiolus né esse dano aqui é bem pífio né 600% mais bônus das energias restantes lá o Aiolus chega aí a absurdos 1300% de bônus mediante a sua energia estar bem alta e ele ainda ganha uma rodada extra caso o inimigo tenha com 35% de vida ou menos deste tem aqui a skill no nível máximo então ele é um personagem que fica assim só lá de olho no inimigo para quem está lá precisando receber a flechada final ele executa e continua ainda bufando Aiolus é um personagem bem interessante eu curti bastante ele estou bem hypado em pegar ele só não sei ainda só vou deixar ele 133 vamos ver como vai ser os up skills desse serafina deve lançar ela ainda essa semana no servidor de teste mas até lançar a serafina no servidor do aeros galáctico oficialmente no banner ela ainda poderá sofrer duas ou três alterações mas a gente vai poder ficar especulando até ela chegar no banner o quanto ela vai ser cara ou não mas a versão final da serafina vai chegar depois do lançamento do Aiolus infelizmente caso ele tenha saído essa semana no banner beleza? então para fechar o vídeo teve muita teoria aqui para vocês eu vou deixar indicado nos cards o vídeo que eu mostro o Aiolus imitando uma das melhores rodadas a 1 disputando aí com a Artemis com a build de brilho vai ser com o Aiolus divino hoje no meta você acha que é muito perigosa a build da Artemis com brilho? Aiolus também vai trazer builds bem forte de rodada a 1 vou deixar esse vídeo aí nos cards eu testando alguns combinhos com ele também tem aqui a importância e planejamento de pegar o Aiolus sem flopar o seu gato caso ele saiu antes do saiu essa semana no banner e que sim vale a pena ter o Aiolus tudo 1 se você tem recursos de gemas para pegar o Aiolus vale a pena você dar uma olhada nesse vídeo aqui porque ele é interessante mesmo jogando com ele tudo 1 e temos ele aí nos duelos galácticos que a gente só está testando ele nos duelos sagrados mas quer ver ele nos duelos galácticos veja ele no Jamiel com a China Aiolus meta lá do Jamiel que eu acredito que vai chegar aqui no Jamiel do global temos ele com o Churinha só que aqui builds de duelos galácticos e temos ele também com o Money Gold e Oneiros também duelos galácticos então se você está cansado de testar ele aí nos duelos sagrados gostaria de ver o desempenho dele nos duelos galácticos dá uma olhada nesses 5 vídeos todos eu deixarei nos cards então é isso galera esse foi o vídeo de hoje espero muito ter inspirado vocês a pegar o Aiolus mas se vocês forem equipar a enfrentar o Aiolus com uma mente mais aberta aí do potencial do personagem também se gostaria de complementar com mais alguma dica deixa aí nos comentários se você discorda deixa aí nos comentários também e nos vemos no próximo vídeo valeu e fui